Música Murilo Pérez, tá valendo! Vai flipar, vamos ver se ele vai conseguir. Segurou agora pra começar a volta. Vamos lá, Murilo. Muito estilo, muita velocidade. Oh! Esse tomo de lado machuca, Carol. Você bate a lateral, você não tá esperando e é cimento, galera. Quando você cai na madeira, amortece o cimento, não amortece nada. Cimento é pancada, né? Eles estão até acostumados a cair, então já tem o jeito. Você vê que ele já tenta proteger ali, tenta apoiar, mas dá uma pancada feia na lateral. Música Kaique Milani saiu bem demais em primeiro. Não deu pro Tcheco, vai ter que brigar agora com o Thiago Lumets. A briga é pela segunda colocação aí pro Tcheco. Que largado espetacular do Kaique Milani. O Slavik já conseguiu se estabilizar, se estabelecer ali em segundo, Johnny. Tivemos duas brigas. Kaique Milani tá acostumado com o Gate, teve uma briga, empurrou ali o Tcheco. Depois o Tcheco empurrou o Bolacha contra as grades ali em cima. Você vai ver depois no replay. Duas brigas na largada. Muito bacana essa descida. Muito bacana. Eles sabem da importância de largar na frente. Mas olha o Slavik. Ele pode conseguir o que ninguém conseguiu ainda hoje. Que é largar em segundo e passar à frente. É o que ele tenta fazer e já faz, meu amigo. Ele voa. É o Tcheco voador e atrás dele uma queda feia. Kaique Milani se desconcentrou provavelmente com a perda da posição. Caiu de frente o Kaique Milani. O Thomas Slavik passou em primeiro. Olha que queda feia, meu amigo. Feia demais. O pneu tava furado ali. Ele não teve velocidade pra mandar a rampa. E acabou... A gente fala incestando. Não teve velocidade pra passar. Bateu. Quebrou a bike no meio. É a pista que vai produzindo mesmo essas coisas. Olha só. Porque ele bate ali no cucuruto daquele obstáculo. E acaba quebrando a bicicleta no meio. Chateado pra caramba. O Kaique Milani. Uma onda gigante mesmo. Quem vem nela? É o Gordo. É o Gordo. Nossa, ele foi explodido. Chegou na base e foi explodido o Gordo. Ele tem uma atitude incrível mesmo. Ele não quer saber. Olha, e que bom que o Gordo tá vivo, né? Que uma onda dessa mata, hein? Olha o tamanho dessa onda do Gordo. Sensacional. E feia, né? Grande e feia. Cheia de batente. Com um vento muito forte. Ele ainda tentou se segurar, mas não deu. A onda engoliu o Gordo. Triturou o Gordo. Ainda bem que ele é um cara muito experiente. Olha só, ele lidando com o bump. E muita personalidade, né? O Gordo tem 1,69m. Mas dá pra ver que ele tá agachado, né? Então, calcula-se 1,20m, mais ou menos. No total, olha só, Búlio. 17,40m. Uma bomba do Gordo, hein? Uma bomba mesmo. Impressionante. Vamos escutar o rádio? Alguém consegue ver aí de cima a flecha preta do Scooby? Começando ali na primeira parte da pista. 360 bar-spin, bar-spin. Três manobras naquela descida. Mais três manobras na segunda rampa. Elevando o nível. Segunda volta do Maneirinha. Ali ele tava o quê? Mais de 10 metros de altura. Se a rampa tem oito? Exatamente. Exatamente. Backflip. Backflip bem redondo, solto ali. Eita, não gostou não o Maneirinha ali, hein? É, parece que ele ficou bravo ali, mas acho que ele só ficou um pouco irritado. Mas foi com ele mesmo, porque começou a volta muito bem. A gente consegue ver aí, ó. Ele tira a perna, volta, até aí tudo certo. Exatamente. Aí, ó, dá um backflip, tail whip. Pode ver que ele coloca os pés certinhos no pedal. E aí ele foi dar um 360 bar-spin, mais um 360 e infelizmente caiu fora da frente. Ele vai de novo na posição do Jack Ski. Sempre começando nessa posição que já é uma posição radical. Olha a queda do Joaninha ali lá. Caiu o Joaninha. Vamos rever, olha só. Ele sai ali no Jack Ski com essa posição. Ele saiu. Pode ver que ele não conseguiu retornar. Aí ele perdeu. É, tava tendo. Aí ele perdeu, porque ele veio com a roda dianteira. Ele crava a roda dianteira. Ele sai ali no Jack Ski com essa posição.